... Delicioso clima de câmara de vereadores. Bem, os assuntos que parou piás são com mais. Senhor Presidente, está em discussão nessa casa e no Senado a medida provisória 649. Que dispõe sobre medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços. Curiosamente, essa medida provisória foi presenteada com um jabuti que simplesmente prorroga por mais oito anos o prazo de eliminação dos lixões, dos vazadouros a céu aberto, cujo prazo se encerra em virtude da legislação, se encerra agora. E não mais que de repente aparece dentro da medida provisória, sobre um tema completamente diferente, esse dispositivo que é totalmente absurdo. Vamos falar claro. De fato, existe um problema em relação a municípios pequenos, pobres e que não receberam o devido apoio dos governos de Estado e dos governos federais. Mas há que separar o lixo do joio, ou o joio do trigo, é melhor dizendo, também pode ser o lixo do joio. Caso, por exemplo, daqui onde nós estamos, Distrito Federal, pelo amor de Deus, o Distrito Federal até hoje utilizar um vazadouro a céu aberto é um absurdo. E não pode se alegar que não tem dinheiro, que não recebeu assistência, ele próprio é o governo do Estado. Então eu penso que deve-se encontrar uma outra solução para essa questão, que não seja pura e simplesmente abrir um novo prazo para uma lei que teria que ter sido cumprida até agora. Porque isso, fundamentalmente, representa uma tremenda injustiça em relação aos prefeitos dos municípios que se sacrificaram, que trabalharam, que se consorciaram e substituíram seus vazadouros a céu aberto por aterros sanitários. Instituíram a coleta seletiva, diminuíram a quantidade de lixo que vai destino final, enfim, aqueles prefeitos que fizeram o dever de casa. E vão ficar com cara de palhaço, quando o prazo é prorrogado por nada menos de oito anos. Então, é necessário, sim, em primeiro lugar, hierarquizar o problema. Identificar, de fato, os municípios que têm grandes dificuldades. Identificar os mecanismos que têm que ser obrigatórios ao governo federal e aos governos de Estado para poder assistir esses municípios, tecnicamente, para que dentro de um prazo razoável, que não é absolutamente oito anos, eles possam, só para concluir, de fato, eliminar os seus lixões. Isso tem que se dar na forma de um ajustamento de conduta com o Ministério Público. Tem que se dar no marco da legislação vigente e não sair correndo para mudar a legislação diante do seu não cumprimento. Então, isso é uma coisa importante. Quero dizer que lutarei contra esse jabuti na medida provisória.